Olá, minhas amigas, meus amigos aqui do YouTube, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, tá? Olha, hoje eu vou falar sobre a artrite pós-traumática. Quero que vocês assistam o vídeo até o final, pra vocês entenderem um pouco mais sobre esse tipo de artrite, tá? E vamos lá pro vídeo. Ó, já deixa o like, não se esquece, me ajuda muito com o meu trabalho. No final do vídeo, assiste o vídeo todinho, aí você comenta, nem que seja um oi e fala, Oi Renata, que eu já mando um beijo pra você no final do vídeo, tá? Tá vendo pela primeira vez? Se inscreva que é vídeo todo dia, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. As nossas redes sociais tá aqui embaixo, grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Vai lá, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo também. Gente, a artrite pós-traumática, ela pode ocorrer se a nossa cartilagem, a nossa articulação, estiver sido danificada devido a algum traumatismo prévio, mesmo sem fratura com o traço articular. Também pode ocorrer, gente, se o trauma na articulação, ele enfraquecer e os tendões, os ligamentos, que pode se desestabilizar, essa articulação, tornar mais propensa a desenvolver a osteoartrite. Isso mesmo. A maioria dos casos de artrite pós-traumática são consideradas tipos de osteoartrite. No entanto, essa degeneração da cartilagem, que ocorre na artrite pós-traumática, ela acaba resultando em uma lesão súbita e não no desgaste gradual, como é o caso da osteoartrite. Pessoal, que interessante. Em relação ao tratamento, gente, da artrite pós-traumática, ela começa com a perda de peso. O exercício com baixo impacto, o fortalecimento dos músculos, medicamentos anti-inflamatórios, são medidas que visam a entornar a articulação mais confortável e funcional. Eles não curam a artrite, tá? Só ameniza, gente. Quando essa artrite progride a ponto em que essas medidas não são tão eficazes no tratamento dessa dor e a manutenção dessa função, o tratamento cirúrgico deve ser discutido, tá? Esse tratamento cirúrgico, gente, pode incluir o, chama de desbridamento, né? Que é aquela limpeza, né? A reconstrução ou substituição das superfícies articulares desgastadas. A artrite pós-traumática, ela progride mais rápido com o passar do tempo e com o uso aí, né? Da articulação. Qualquer tratamento médico ou cirúrgico pode ter um efeito colateral ou risco. Os anti-inflamatórios, gente, podem causar alterações no estômago, nos rins, no fígado e outros problemas. A cortisona pode ter vários efeitos colaterais e não deve ser administrado por muito tempo ou com muita frequência. Mas, é, gente, isso só na teoria, porque na prática eu tomo o bredinissona há anos, anos. Agora que eu tô começando a fazer o desmame, gradualmente, tá? Mas, infelizmente, é o que diminui a inflamação e a dor, né? O tratamento cirúrgico apresenta riscos intensos na cirurgia, mas, felizmente, os problemas são pouco frequentes. A maioria das cirurgias são muito bem sucedidas, com melhoras da dor e das funções. Após a cirurgia, a cirurgia pode ocorrer algum desconforto, né? Pode ser necessário o apoio de uma bengala ou um andador temporariamente, o que alivia a dor e a função melhora gradualmente ao longo dos dias após a cirurgia, tá, gente? E é isso. Espero muito aí ter tirado a dúvida de vocês. É um vídeo bem curtinho. É que muita gente sempre pergunta, né, a respeito dessa artrite pós-traumática. Muita gente tem dúvida em relação à artrite pós-traumática. E eu resolvi fazer esse pequeno vídeo, assim, pra que a pessoa fique um pouco à paz. Eu não lembro quem foi que me pediu, gente. Me perdoe, tô tão ruim de cabeça pra tentar, assim. Mas eu sempre tô procurando fazer quando vocês pedem pra mim. Eu sempre tô procurando fazer com muito carinho, tá? Gente, como sempre, vou mandar beijos e abraços pra sempre quem comentar. Ou vou colocar dúvida. Ou até desabafar aqui. Fique à vontade que eu vou ler com muito carinho. Lembrando, gente, que eu tô fazendo isso agora porque eu não consigo responder mais por causa dos meus dedos. Tá? Tô tendo muita, muita dificuldade. Então, eu acho até gostoso responder nos vídeos, tá? Olha, no vídeo, como saber se tem fibromialgia, o meu querido amigo José Luiz, um grande abraço pra você, meu amigo. Como que você tá? Espero que você esteja bem, tá? Obrigado muito pelo seu carinho. Ele falou que ele tem artrite e está bem ativo. Oh, nem me fale, meu amigo. Espero que você melhore, viu? Força aí também. A minha tá muito ativa, viu, José Luiz? Força aí, meu amigo. Força aí. Nossa, gente, é muito ruim. Muito ruim mesmo quando a artrite da gente tá tão ativa e a gente tenta buscar forças, né? A gente tenta buscar forças de algum lugar. Eu tento buscar força na minha fé. Eu tento buscar força junto com a minha família. Não é fácil? Não, não é fácil, gente. Mas não é impossível. Pra Deus, nada é impossível. Então, vamos focar nisso. Na nossa fé. Vamos focar, assim, na nossa... Aí a pessoa fala assim, Ah, mas você não sabe o que você tá falando. Gente, eu sei o que eu tô falando porque eu tenho artrite há muitos anos. E ela tá muito ativa. Ela tá, assim, judiando muito, muito de mim. Mas não tá deixando eu perder a fé, perder a esperança, não. Eu continuo firme e forte. Não é fácil. Não. Não é fácil. Mas também não é impossível. Não é mesmo, gente? Bom, gente. Tô vendo aqui que tem pouco... Olha, gente. Vou ler mais, assim, um comentário. Eu acho que eu já li, mas eu vou voltar a ler. Um beijo pra Annalice Machado. Que ela comentou aqui, ó. É que ela descobriu que ela tem artrose. Que os calcanhos tá ficando fino e dói muito. Ô, Annalice, um beijo pra você. E melhoras aí, meu amor. Vai dar tudo certo, tá? Um beijo pra Maria Lúcia Araújo. Que ela tem artrite hematóide e fibromialgia. Eu acho que eu já li todos esses comentários, mas não custa nada ler de novo. Beijo pra Nivanete, pra Rita Barbosa, pra Victoria Ferreira, pra Sales Almeida, a Lady França, a Maria Prêmory, beijo Maria, Almira Silva Santos, a Erivane Nascimento, a Ivani Vaz, a Josi Poserboni, beijo. Beijo, Aldacélia Divina Silva Barbosa, beijo pra você. A Zenaide Matheus também. A Adriana Bispo também. Vou mandar um beijo pra Vida de Mary. Gente, a Vida de Mary, ela tem um canal no YouTube. Vão lá conhecer o canal da Vida de Mary. Ela é portadora de artrite. E ela mostra o dia a dia dela lá, o cotidiano dela, os vlogs da vida dela. É muito bacana, a gente acaba tendo uma força aí, tendo um apoio bem bacana assistindo os vídeos dela. Beijo, Vida de Mary. Ela também tá lá no grupo do WhatsApp. Um beijo pra Josuelina Nascimento. Beijo, Josuelina Nascimento. Então, deixa eu ver mais um. A Sayonara Salazar, beijo. Beijo. A Nédia Abade de Souza Yara, beijo. A Maria Irley, beijo pra ela. A Nilmar Martins, beijo pra você. E é isso, gente. No próximo vídeo eu mando mais beijo. Então, gente, continue aí comentando bastante. Nem que seja um oi. Que daí eu mando um beijo pra todos vocês com muito carinho. Você pode ter certeza disso. Fiquem todos com Deus. Espero que Deus abençoe muito a sua casa, o seu lar, a sua vida. Que a sua saúde continue forte. Lógico, a gente tem momento, gente, que a gente se sente assim, um grãozinho de areia, né? Mas tudo vai dar certo. Pode ter certeza disso, que tudo vai dar certo. Vamos sempre ser forte. Não é fácil a gente conviver com dor, a gente conviver com tanto desconforto. Mas a gente tem que ser forte. Lembrando que é um dia de cada vez, gente. Eu sempre procuro me basear em pessoas que podem ter coisas piores do que eu. Eu sei que quando a gente tá na dor intensa, a gente acha que a gente é o único. Nesse mundo que sofre de dor intensa. Mas pode ter certeza que tem gente que passa por situações piores do que a nossa. Então é nesse momento que você tem que se apegar a isso. A rezar por aquele que sofre mais do que você. Porque, gente, nós não somos únicos nesse mundo de meu Deus que sofre. Nós só pedimos a Deus força. Força pra que a gente supere a cada dia as nossas dores, as nossas limitações, os nossos desesperos, as nossas tristezas, as nossas revoltas. O nosso choro, que às vezes é tão escondido. Os nossos desabafos, sejam eles em voz alta, mentalmente. Vamos procurar se apegar no que tem de bom na nossa vida. Aí você para pra pensar, mas o que tem de bom na nossa vida? A nossa fé. A nossa força de enfrentar tudo. E lembrando sempre que a artrite pode nos derrubar, mas ela nunca nos vence. Um beijo, gente. Que Deus encha de luz a sua vida e a sua casa. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau.